Já aconteceu de você seguir a dieta ao longo da semana, mas mesmo assim não emagrece? Tem a sensação de que nada, nada e morre na praia? Pois é então, essa situação é muito comum e ouça essas histórias com muita frequência no consultório. Diante de tantas tentativas, é sugestivo que a pessoa comece a adotar medidas mais radicais na tentativa de emagrecer. Porém, nesse episódio eu irei abordar o possível motivo de por que você não está emagrecendo e como resolver esse problema. Eu sou o Louis Marcondes, o super nutricionista do Dicas Curtas, e semanalmente trago aqui nesse podcast várias dicas e informações para ajudar você a se alimentar melhor, melhorando assim sua saúde, estética e bem-estar. Então, para que você não perca nenhuma dica e fique atualizado com todas as informações que estarei compartilhando aqui, basta assinar o podcast e acompanhar todas as semanas o super nutricionista do Dicas Curtas. Quer entender qual a melhor maneira para se alimentar bem e cuidar de sua saúde? A partir de agora, você vai ficar por dentro das melhores dicas sobre nutrição e alimentação saudável com o super nutricionista. Mais um Experto Dicas Curtas. Já aconteceu de você seguir a dieta ao longo da semana, mas mesmo assim não emagrece? Tem a sensação de que nada, nada e morre na praia? Pois então, essa situação é muito comum e eu ouço essas histórias com muita frequência no consultório. E diante de tantas tentativas, é sugestivo que a pessoa comece a adotar medidas mais radicais na tentativa de emagrecer. Ela pensa, já que medidas sem muitas privações não deram certo e não estou emagrecendo, então preciso tomar medidas mais radicais. Seja sincero, você também já não fez isso? Coisas como, vou cortar as massas, pães, açúcares, pois aí sim eu emagreço. Mas na prática, o que ocorre? Essas medidas não duram muito tempo. Após se privar por vários dias, acaba desenvolvendo comportamentos de descontrole alimentar e até mesmo episódios de compulsão. Um exemplo, a pessoa corta o pão, fica dia 100, depois de muito tolerar a ausência, chega uma hora que ela não se aguenta e vai à padaria. Come vários pães e o resultado? Culpa. Então, ou ela desiste de fazer dieta ou parte para uma nova medida privativa. Isso só familiar para você? Ou você já passou por isso, ou alguém muito próximo já te relatou essa experiência. Mas afinal, então por que eu faço dieta ao longo da semana e mesmo assim eu não emagreço? Primeiramente, precisamos entender que o emagrecimento consiste em comer menos calorias do que o corpo tem capacidade de gastar. No nosso organismo, ele obedece a uma lei da física, chamada de primeira lei da termodinâmica. E absolutamente ninguém está livre dessa lei. Mas como é estimado quantas calorias eu gasto por dia? Para isso, é calculado primeiramente o que chamamos de taxa metabólica basal, que é quantas calorias o corpo gasta em repouso. Em seguida, é multiplicado pelo fator da atividade, que varia conforme o nível da atividade física. Desse modo, temos o que chamamos de gasto energético total. Sendo assim, se você comer menos que o seu gasto energético total, você inevitavelmente irá emagrecer. Mas aí você pensa, mas eu já como pouquíssimas calorias ao longo da semana, então por que eu não emagreço? Provavelmente, você já tem a resposta para essa pergunta. O que você acaba fazendo é que de segunda a sexta, consome uma quantidade energética abaixo do gasto energético total, mas durante o final de semana, consome a mais. E quando a média de consumo semanal ultrapassar o gasto energético total, você engorda. Vou dar um exemplo para ficar mais fácil. Vamos supor que o seu gasto energético total é de 2.500 quilos calorias. E a sua dieta está com um consumo diário proposto de 2.000. Desse modo, o déficit energético diário é de aproximadamente 500 quilos calorias. Um dos pilares do emagrecimento está ajustado. Consumir menos que a demanda energética diária. Mas na prática, você faz isso. Segunda come 2.000, terça come 2.100, quarta come 2.150 e quinta come 2.000. Até aí tudo bem. A média de consumo de segunda a quinta foi de 2.062 quilos calorias. E como 2.062 quilos calorias é menor que as 2.500 do seu gasto energético total, até quinta você está emagrecendo. Porém, de segunda a sexta, tudo ocorreu bem. Digo, até sexta noite. Quando você tinha feito todas as refeições da dieta e um adicional de 4 fatias de pizza. Sendo que cada fatia de pizza tem aproximadamente 250 quilos calorias, foi um acréscimo de 1.000 calorias. Sábado acordou e fez a dieta, mas à tarde comeu uma barra de chocolate de 90 gramas. São mais 479 quilos calorias. À noite, saiu com as amigas e tomou dois drinks de gin tônica, com 220 quilos calorias cada. E isso supondo que não comeu nada. Domingo, acorda à tarde e tem almoço em família. Comeu um prato de macarronada, mais ou menos 444 quilos calorias. E um pedaço de pudim, umas 135 quilos calorias. De tarde, comeu uma bacia de pipoca enquanto assistia Netflix. São mais 400 calorias. Porém, na noite de domingo, a consciência começa a pesar, e então acaba comendo apenas uma salada para compensar. Resultado, são 1.000 calorias da pizza, 479 quilos calorias do chocolate, 220 quilos calorias dos drinks, 135 quilos calorias do pudim e 400 quilos calorias da pipoca. O total foi de 2.678 quilos calorias. Sendo que, ao longo da semana, a dieta proposta continha 500 calorias a menos que o gasto total diário, o déficit energético de segunda a sexta foi 2.500, ou seja, 500 calorias do déficit vezes os 5 dias da semana. Porém, no final de semana, o consumo adicional chegou a 2.678, mais que as 2.500. E isso explica por que, nesse exemplo, você não emagrece. Se ao longo da semana deixou de comer 2.500, mas no final comeu 2.678, além da dieta, você acaba engordando devido aos descontroles do final de semana, pois acaba comendo mais do que gastou nos dias de semana. Claro que, às vezes, o consumo não é adicional, pois você deixa de comer algo da dieta para comer algo fora. Mas se formos contabilizar, na maioria dos casos, é isso que acontece. Consome mais calorias no sábado e domingo do que o déficit que gerou ao longo da semana. Reflita que, antes de pensar em cortar alimentos e fazer uma dieta privativa, o que você talvez precise seja apenas controlar o consumo calórico aos finais de semana. Espero que tenha gostado do episódio de hoje. Se você gostou, curta, comente e compartilhe o Dicas Curtas em suas redes sociais. E caso fique com alguma dúvida, me procura lá no grupo do Super Nutricionista do Dicas Curtas no Facebook, pois estarei à disposição para esclarecer todas elas. Assine e compartilhe esse podcast através do seu dispositivo Apple ou Android, sendo que você também pode encontrar o Super Nutricionista do Dicas Curtas no Spotify e no Deezer. Sabia que, a partir de agora, você também pode ajudar o Dicas Curtas a crescer, ainda mais fazendo parte do grupo de apoiadores? Com incentivos a partir de R$ 1 por mês, você ajudará o Dicas Curtas a alcançar mais pessoas, incluir novos experts e, claro, ter acesso ao grupo de apoiadores no Facebook para receber conteúdos especiais e ter acesso a lives exclusivas para poder tirar suas dúvidas ao vivo com o expert de sua preferência. Para ser um apoiador, basta acessar o site apoia.se barra Dicas Curtas. O link vai estar disponível na descrição do episódio. Ficamos por aqui e até a próxima semana com mais uma dica do Super Nutricionista do Dicas Curtas. Até a próxima semana! Conheça os demais experts em nosso site dicascurtas.com.br Dicas curtas, dicas rápidas e fáceis de consumir.